Este é o Eduardo, um estudante do ensino médio. É aqui nesse espaço que ele passa horas do dia estudando. Apesar de sempre estudar muito, recentemente o ritmo das sessões de estudos aumentou. Eu já venho me preparando mais ou menos desde o meu ensino médio. Um pouquinho antes no fundamental eu já vinha me preparando com cerca de 3 a 4 horas de estudo por dia. Só que como todo mundo sabe, o Enem é um pouquinho mais puxado, aumenta a intensidade. Então, querendo ou não, os dias de treino ou as folgas e festas que a gente pode sair, a gente deixa para depois, focando em estudar. Já que o curso que eu escolhi foi medicina, então creio que seja mais necessário um estudo do que qualquer outra área. Porque, querendo ou não, é um mercado bem concorrido. Então, eu mantenho ainda cerca de 3 a 4 horas, só que mais intenso o estudo. Antes tinha algumas pausas de 30 minutos, mas agora tem que manter mais constância. Assim como o Eduardo, diversos alunos do ensino médio estão intensificando os estudos, já que o cronograma do Enem 2024 foi divulgado recentemente. Conforme o cronograma, as inscrições para o Enem começam em 27 de maio e encerram no dia 7 de junho, com a taxa de inscrição a ser quitada entre 27 de maio e 12 de junho. Os pedidos para nome social e atendimento especializado devem ser feitos até o dia 7 de junho, com o resultado para o atendimento especializado divulgado no dia 17 de junho. Recursos para pedidos negados devem ser submetidos até o dia 21 de junho, com os resultados disponíveis no dia 27 do mesmo mês. A divulgação dos locais de prova será posterior. O exame será realizado no dia 3 e também no dia 10 de novembro, com o gabarito divulgado no dia 20 de novembro e os resultados do Enem publicados no dia 13 de janeiro de 2025. O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. É critério de seleção para entrada em universidades públicas e privadas, além do SISU, ProUni e FIES. Para se inscrever no Enem, é necessário acessar a página do participante em enem.inep.gov.br barra participante e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 85,00, que pode ser quitada via boleto, Pix ou cartão de crédito. Mesmo os candidatos que obtiveram isenção para o exame precisam realizar a inscrição. O Enem publicado é o exame precisam realizar a inscrição.